E ele vai me atacar, eu vou achar que eu estou bem, eu vou bloquear, aí eu vou, aquilo não teria sentido para mim, então eu vou pegar e vou mandar na direção da garganta dele, ele vai até protegendo, ele aprendeu a fazer isso. Aqui, eu vou bloquear, pô, esqueceu que você é de PVC? Caraca, entendeu? Então, ele agiu corretamente, ele ficou com o palácio, aí eu vim o muchísimo, vai na cabeça, e eu saio vivo, vai com o esforço, entendeu? Não desce, ó, bloqueado, pã, entendeu? é um instinto natural, quando o cara sente aquela pescada, ele não pode, ele vira o rosto, é quando você vai atacar, se for necessário eliminar o alcanismo dessa forma, o que acontece, quando ele manda no pescoço, manda, manda no pescoço, a gente coloquei aqui, certo? às vezes pega e corta, precisando de sacrifício, você bloqueia aqui, entendeu? aí eu vou atacar, eu vou atacar, mas se eu atacar diretamente, diretamente, vai bloquear, vai bloquear, vai me furar, então o que eu gosto de fazer, eu passo para cá, eu passo para cá e ataco, entendeu? agora, é, se eu botar em punhadura invertida, punhadura invertida, né, punhadura invertida, se eu tosse de mãos duas, eu vou me machucar pra caramba, se eu tiver, de fato, também, seja um punhadura invertido aqui, eu tenho mais condições de me proteger, entendeu? ah, então se o cara tá com punhadura invertida, eu também fico com a punhadura invertida, não, depende muito do que você vai fazer, se eu to de punhadura invertida também, e também vem pra golpear meu pescoço, ó, vou bloquear, só que ele não vai ficar parado, vai querer, né, esfaquear, então vou bloquear, eu vou atacar, só que o David já sabe que eu vou vir por cima, o David já sabe que eu vou vir por cima, então o que que eu vou fazer? eu vou jogar pra cá, vou empurrar, vou empurrar, se a faca tiver lâmina apenas de um lado, se eu não tiver lâmina de dois golpes, vou jogar aqui, ó, garganta dele, entendeu? só que eu tenho que fazer isso empurrando esse braço pra lá, não dá pra eu abraçar ele, pegar ele aqui pra golpear, ele tá armado, é diferente quando o cara tá armado, entendeu? se ele vier por cima, na direção do meu roxo, ó o perigo, se mais eu conseguir bater pra cá, isso tudo só tem um perigo, aí eu pego ele aqui, ó, eu pego ele aqui, ó, eu pego ele aqui, porque eu não posso nunca largar esse braço, por quê? ele tá armado, se ele não tá armado, solta ele ali, ó, ah, eu pego ele aqui, já era, acabo com ele, arrebenta, regaço ele, mas ele tá armado, então eu tenho que ter essa preocupação, o tempo inteiro, o tempo inteiro, se ele tá armado, eu não posso ficar aqui, ó, com a faca atrás, oferecendo o braço pra rasgar, o braço todo, eu vou ter que cortar a frente, vou ter que cortar a frente, vou brigar com o tiro aqui, vou machucar ele, não adianta, você não vai sair mesmo, você vai se machucar, mas essa mesma mão que tá protegendo o pescoço dele, que tá protegendo a minha, é a mão que eu vou entrar aqui, ó, vou meter a mão, se na hora que eu meter a mão, ele jogar a mão pra cá, pra fora, eu vou bloquear a mão pra cima, só que diferente de um combate que eu entrar ele aqui, e o moeria ele de lâmina, aí ó, ele me pega, então eu tenho que estar preocupado dessa distância, pra bloquear essa mão o tempo inteiro, beleza? Bora treinar! E é bem lentinho pra pegar, bloqueou, golpeou um, dois, tem que fazer um, dois, um, dois, um, dois, bate um, bate dois, não afasta na hora de bater o dois, não, não faz essa pausa não, golpeia, retrai, golpeia, retrai, golpeia, retrai, não faz essa pausa não, tem que ser mais rápido, tá parando, tá pausando, no combate com o lâmina não tem essa pausa, bora, velocidade! corretamente, nem sempre você consegue usar a mão, você capa, tem que jogar o antebraço, viu, ó! Bora, se preocupa primeiro em aprender bem o movimento, isso, ó, o Davi tá pegando bem o movimento, tá errando um pouco o tempo, mas tá pegando bem o movimento, entendeu? aqui a faixa, golpe um, golpe dois, muito bom, Davi, golpe um, golpe dois, tá, pro, 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 pro básico um, tá bom!